No bico da grande área, tentou produzir por ali, soltou no Patrick, cruzou, gol! Gol! Nico Lopes! Nico! Nico Lopes para o Internacional! D'Alessandro deu no Patrick, o cruzamento foi perfeito, ele entrou rápido, rápido, como uma bala de canhão pra de cabeça meter a bola pra dentro no gol. Trinta e sete minutos, um gol histórico, um gol que marca a volta do Inter para a Série A, um gol que marca a volta do Inter para o lugar que ele merece, um gol de quinze de abril de dois mil e dezoito, este dia que é histórico para o Internacional, nunca mais Série B, diz o torcedor colorado, e Nico Lopes tá colocando o Inter na frente, na primeira única oportunidade, o Inter faz o gol, tem mais sorte que juízo, mas o torcedor tá vibrando, Demoliner! E uma jogada de muita inteligência do Internacional, cobrança de lateral rápida, encontrando o D'Alessandro, que aguardou uma ultrapassagem de Patrick, com calma de perna esquerda, alçou no centro da área. Nico Lopes, pra dar o recado, o Internacional está de volta, apenas cumprimentou o goleiro Douglas, e agora Maurício Saraiva, um a zero para o Internacional na estreia, no retorno à Série A do campeonato brasileiro. Pé a canhoto nela, tocou para o Edenilson, para o Nico, para marcar mais um! Gol! Golaço do Internacional! Grande tabelamento, Nico Lopes, o nome do jogo, o cara de tudo isso! Dando seu presente para Adalessandro, no dia do seu aniversário, ele deu a bola para o Edenilson, o Edenilson devolveu, na saída do goleiro, 15 minutos, ele marcou o gol, 2 para o Inter, 0 para o Bahia, consolidando uma primeira vitória, nesse histórico dia em que o Inter volta para a Série A do campeonato brasileiro, tem vitória, tem festa no Beira-Rio, a festa é tua, Gabardo! E como é o futebol, no começo do jogo, Rossi acaba se machucando, e Nico Lopes saiu do banco para mudar a história do jogo, ele é o nome da partida até agora, mais uma participação do uruguaio, tabela com Adalessandro, o Edenilson, até receber o passe de volta, chutou com a perna esquerda, Douglas caiu para o canto direito, a bola foi mais para o canto esquerdo, Nico Lopes, o nome do jogo, Inter 2, Bahia 0, Maurício! 2, Bahia 0, Maurício!